Falando um pouco mais do projeto de customização da F250, esse carro agora conta com os para-choques de metal. A gente fez um adicional no para-choque dianteiro, que é um suporte de barra de LED embutido, onde a barra dianteira a gente usa o modelo super slim e ela fica praticamente stealth nesse carro. Além disso, a dianteira ganhou um farol com lente cristal, então dá uma aparência muito mais nova para o carro. A gente colocou a grade imitando o F150 Raptor, onde aparece aquele Ford bem grande. Fica bem legal, dá uma outra aparência, dá uma imponência muito boa para o carro. Nas laterais ele tem o Rock Slider, que ajuda a subir, ele é reforçado, com um design bem legal, bem diferenciado. Ele é estilo Bully Dog, só que ele é interiço. Tem os alagadores de para-lama, para a gente poder jogar as rodas para fora. Ela já conta com rodas 17x9, com um offset mais negativo que o original. E vamos colocar um espaçador de roda para colocá-la mais para fora. Na traseira ganhou um para-choque de metal também com faróis de LED. E estamos fazendo o projeto do Santo Antônio reforçado e modular, feito em chapa, em formato de U ou C, com um bagageiro modular também, preso nele. E o bagageiro vai contar com peças modulares, no sentido de poder colocar um farol ou uma barra de LED diferenciado ali. Então você pode deixar somente o bagageiro ou instalar diversos tipos de barra de LED ou faróis de LED, seja o que for. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho